O Romeu tem informações sobre uma situação que aconteceu em Laranjeiras do Sul, um vazamento de amônia. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender ali essa ocorrência, inclusive, que aconteceu num laticínio. Inclusive, pessoas ao redor acabaram passando mal. Mais de 60 pessoas que moram próximos a essa empresa tiveram que deixar suas casas por conta desse vazamento, né, Romeu? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Pois é, movimentação intensa ontem por parte do Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul, que precisou ser acionado no final da tarde de ontem, domingo, neste laticínio aí em Laranjeiras do Sul. Funcionários estavam fazendo trabalho de manutenção na tubulação que leva esse produto químico, a amônia anidro, e que é utilizado no resfriamento também aí do leite neste laticínio, quando, de repente, um dos registros acabou estourando e o vazamento desse produto químico foi registrado. Bom, trabalho bastante intenso do Corpo de Bombeiros, que começou no final da tarde de ontem, só terminou e foi controlado por volta das 3 horas da manhã desta segunda-feira. Vamos acompanhar o que disse o segundo-tenente Bruno Bordignon, que é oficial da área do 12º Grupamento de Bombeiros, ele apresentou mais dados sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. As primeiras ligações chegaram em nossas centrais telefônicas por volta das 6h10 de ontem, onde nos informaram que havia um forte odor, um cheiro característico de amônia. Nossas equipes prontamente deslocaram até o local para fazer as primeiras diligências. Esse vazamento foi confirmado e os técnicos da empresa nos informaram que se tratava de uma manutenção preventiva na tubulação que conduzia esse gás no processo industrial. Prontamente foi posicionado uma mangueira de combate a incêndio, direcionando água para esse vazamento para fazer a supressão desses gases e para que ele não se espalhasse por toda a região. Na sequência, nossas equipes percorreram todo o perímetro da empresa, informando o que estava acontecendo para a população que mora nas adjacências dela e também as convidando a se retirar de suas residências, visto que o gás amônia é um gás tóxico que causa irritação nas vias aéreas, irritação em mucosa e também irritação nos olhos. Em casos mais graves, inclusive, podendo causar náuseas e voz. Também, um perímetro maior, o perímetro maior de isolamento foi feito, com o apoio da Polícia Militar da Região do Sul, onde foi bloqueado o acesso tanto de pedestres quanto de veículos. A ocorrência efetivamente foi finalizada por volta das 3 da manhã de hoje, quando um dos recipientes de amônia foi completamente esgotado, esvaziado. E o local atualmente está seguro, o trânsito já está liberado, as pessoas já podem voltar às suas casas em segurança e a ocorrência foi finalizada com sucesso. Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, Valdinei, apenas um adolescente do SENSE de Laranjeiras do Sul apresentou sintomas leves decorrentes do vazamento deste gás tóxico, que é o amônia-anidro. E cerca de 25 pessoas foram até um abrigo reservado pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul, pedindo apoio e apresentavam essas características que o oficial do Corpo de Bombeiros falou. Olhos vermelhos, tosse e irritação na garganta. A empresa que é responsável pelo laticínio, a Lactopar, informou que ninguém ficou ferido da equipe de colaboradores que fizeram esta manutenção que acabou resultando neste vazamento deste gás tóxico. Volto contigo, Valdinei. Está aí, é um gás, é um produto utilizado na limpeza dos frigoríficos, dos laticínios, principalmente dessas grandes empresas cooperativas, principalmente a gente já teve histórico, situações como essa aqui em cooperativas da nossa região, e dessa vez, região de Laranjeiras, cerca de 60 pessoas, para vocês terem uma ideia da gravidade, que moram ao entorno ali, ao redor desse laticínio, passaram mal, tiveram que ser atendidas. Obrigado, Romeu, pelas informações, bom trabalho para você aí.